O show vai comer... Que música você vai cantar pra gente, Joana? Um show. Qual? Um show, mas qual vai ser a música de agora? A lua. Lua? Então, segura o microfone, se levanta e começa. Toma um banho... Lua. Fico branca como a... Lá. Se o luar é meu, a... Lua. Censura ninguém se atreve. É tão bom sonhar com... Joana. Quem foi, Joana? Tá fazendo cocô? Você fez cocô? Cocô. Vai de novo. Toma um banho de lua. Tá... O que é isso, Joana? É de... O que é? Liri... Como é que é? Não, e o nosso show? Pega o microfone, a gente nem ia cantar uma música. Qual vai ser a música? A gente vai cantar pra todo mundo, pro papai, pra tia Amanda, pra tia Paulinha. Quem será no telefone? Atende lá Atende o telefone, vai lá e fala